Música Governa fatiga pela comunidade atolabele-he-la-i-ha fatiga risco-ba-desastre Secretaria Estado Proteção Civil na fatiga pela comunidade hotu atolabele-konstrui uma e fatiga risco-ba-desastre-hanesan e a foco-lo-long motanining no Tasi-Ibun Tuir Proteção Civil fatiga-ne-be risco-ba-desastre-hanesan Dekliu evita-tu-konstrui uma no-hela-tamba-benhira-udan Sempre acontece desastre-rai-halai-mota-bot no Tasi-sai-ne-be-hala-cong-emane-vida-estraga-sesan-no-uma-comunidade-siranian Secretário Estado Proteção Civil Joaquim Guzmão-Hatoa Pelune Bem-hira reintegra-be-tima-sira-bah-he-la-fatin-i-ha-ter-sa-semana-ne-ha-foin-udan-bot-i-ha-lorong-ruan-lu-resin-i-da-fulang-ne-comunidade-sira-evaku-a-ba-centro-evaku-sang-dombosco-kumoro Secretário de Sintosão Amorane, para aca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca- O órganho, o órganho, o órganos, a plantação, o gol, o medalho, a peça e a chapa, a peça, o tema, o tal. O tema da minha vida, o que é a limão da prata e a limão da deslizadeira. E o que eu amo, eu sei lá, mas eu amo, 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 eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. O governo se favore material muito sangra e a resposta é a lei. Se eu não me ajudar, eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar. Eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, eu não me ajudar, eu não me ajudar, eu não me ajudar, mas se eu não me ajudar, mas também eu me ajudar, não me ajudar, porque eu não me Help, ngon teladar sobre e ensinar de todos os perigos." Então, fazia o primeiro, levanta-me os dados. O que é que é isso? Então, você está na mão aí. E os dados também matem-se, pedirem-vote, dois mil e tal, sempre defamina, mas que ela é de Larané, infatia-bisco. E dava-se da lei em Dharugão Navarro, governo central. Vai vira, vai vira, vai vira, vai vira. Sem governo, ainda não é raro. Oitavo governo nacional é raro. Governo ainda vai. E a terça-semanané, Secretaria de Estado de Proteção Civil, Ramuto, com a autoridade do município de Lili, no diretor Centro de Formação Profissional Dom Bosco Comoro, reintegra a família vítima Hatnulu Resin Lima, Basira Nihela Fatin, a foi vítima Sira Helia Centro de Evacuação Dom Bosco Comoro, semana Ida Resin. Dados nebe-ia, família vítima nebe-rele Centro de Evacuação Ramutuk Neng Nulu Resin Nen, mas be, família Hatnulu Resin Lima, fila Onabahela Fatin, no Falta Ruan Nulu Resin Ida, o programa continua relé Centro Evacuação Dom Bosco Comoro. Felicitas vozes, Jaime dos Santos, Gémen.